E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha, falei todo embolado Quem fala com vocês é o Panagra Tô aqui no Identity 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 5 5 Até lá, tudo faz Pode ter uma Game Pass Aqui não pode, velho Vamos nomar o game mesmo Eu comprei Um monstro novo E dois personagens novos Vamos lá Eu vou de monstro pra me mostrar o monstro que eu peguei É um touro lá, velho Eu tinha skin dele, por isso que eu peguei Vamos lá Tô com isso aí que é normal Mas eu não vou com ele Eu vou com o monstro Olha o touro, olha o bicho Olha o bicho é brabo, olha só O bicho é brabo demais, olha isso Olha isso, cara Olha isso, meu filho Vamos lá, vamos partiu Vamos matar esses Esses meninos aí, essas crianças Vamos pegar essas crianças Opa Já carregou Vem Vem, filha Mostrando aqui Tá buruto, ó Eita Ah, vai, tá Cacente ping normal, né Pô Pô Eu não posso usar ainda Vai ter que esperar encher Ó, ó Usando o passinho do Moalco aqui, velho Cadê? Opa 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 O, meu filho O, meu filho Cadê você? O, cadê ele? Tô fazendo aqui o palcinho do Moalco aqui, velho Ih, ih, ih Ali achei Ô, que isso Ih, ó Que isso Agora o passinho que foi longo, velho Ó, o cara me dibor, velho O cara me dibor, velho O cara me dibor, velho Olha isso Ó, agora eu travei Travou, galera Travei Não sai Não sai mais Acabou Agora já é A parada acontece Mas eu tô parado Olha Que isso Tinha alguém aqui, velho Tinha não, né Tá ali, mas Tá Síndrome do Moalco aqui, tá Tá tenso, ó Eu tô indo reto, velho Tô virando o bagulho Esse bicho aqui tá louco, velho Tô não tá bravo, velho Esse aqui lutou é um alce, velho É um alce Problemas técnicos aqui, velho Já vamos resolver Eu espero Enquanto isso, meu toro Aí, voltou Enquanto isso, meu toro Meu toro, não, velho É um alce O alce tá aqui na parede Aqui, velho Coladão Eita, voltou O nego já errou ali, velho Errou de novo, velho Aí que tá brincando Tá brincando, né, velho Ah, não Agora eu vou te pegar Quase Vem, eu tô com o lag Mas vou te pegar, velho Vou correr atrás de tu Infinitamente Você não vai medir braço Você não vai medir braço não, vai Seu muau que aqui do Michael Jackson Toma Toma Acho que tá bravo Acho que tá bravo, velho O beijinho que tá Tá, tá Tá boladão Venha na minha direção Venha, 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 venha Ih, essa aí se cura, galera Tem que correr atrás dela Infinitamente Ela se cura, velho Você deixa ela Fugir E sair da minha vista Já era Venha cá, menina Venha Isso, anda devagarzinho, vai Facilita meu trabalho Apertei errado, velho Apertei errado, velho Apertei errado, velho Eu vou perder essa aqui, galera Mas pelo menos eu quero Ai, droga Quero levar pelo menos um, galera Só um, velho Tem um ânimo machucado Dá um Desgraçado, velho Quebra, quebra Quebra essa desgraça aí, vai Quebra, quebra Ih, ó Voltou o lag, galera Ó, quebra 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 Ferro, velho Ferro, velho Não, vou perder Eu vou naquele lá Aquele lá tá mais longe Ah, velho, vou perder Só machuquei um, velho Sacanagem Ah, velho, tô vendo, tô vendo, tô vendo Corre, bicho, corre, velho Não tem skill, não, velho Usa skill Vou perder, galera Jogar com, de mostro com esse lag não tá Já nem choro, velho Ah, não Ah, não Você tá desafiando Filha da mãe Ela abriu Desgraçada Vou perder Acabou Não peguei ninguém, velho Eu não peguei ninguém, cara Eu só machuquei dois Ah, louca de bloquear Uma habilidade aqui dele, velho O Malky aqui tá como? O Malky investido Vou esperar aqui De problemas técnicos, né? Peguei ninguém, velho Caraca, velho Olha o Alce maluco aqui, velho Não quer voltar Três maluco, ó Nossa, velho Isso aí Nossa senhora Travou, velho Travou aqui Tô gravando com o vídeo por aqui Pelo visto O Alce maluco Não quer mais sair da parede Ele encontrou alguma coisa aqui Que não quer mais soldar Então Felizmente eu não consegui pegar ninguém Por causa do lag Se não fosse lag, velho Imagina jogar esse jogo aqui Essa delícia de jogo aqui Com Com É Sem de FPS Sem de FPS Olha só quem diria Sem de De ping Já daria pra fazer uma gameplay maneira Mas 300, 400 não dá não, velho Então é isso aí Se curtiram o Torão maluco Toro Tô cisvado com o Toro Alce maluco aí Roxão, boladão Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima Ih, Toro, vai falar nada Alce vai falar nada não, velho Ih, o Alce não quer falar nada não Falou